Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais aventura de Rust, galera. Dessa vez eu vou conferir a aventura de encontrar o Robin Hood e construir a nova comunidade depois do Wipe, galera. Se tá gostando do vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e aprecie o vídeo com moderação. Wipe novo, vida nova. Começando uma nova casa, começando uma nova comunidade, quem sabe? E vamos em frente. Bora! Tem alguém na região. Alô, alô, alô. Tem um McDonald's ali, cara. Fizeram um McDonald's no Rust, olha isso. Símbolo do McDonald's, que é caralho, imaginação na galera. Alô, eu quero comprar um hambúrguer aqui. Tem alguém aqui que me venda hambúrguer? Provavelmente não. Vou comer abóbora, então. Cara, tem um urso ali em cima. Meu Deus, estão atirando no urso. Tem um cara matando o urso, é isso mesmo? Tem alguém tentando matar o urso aí? Fala, Robin Hood, beleza, cara? Beleza. Tranquilo, cara? Caralho, mata esse urso aí, cara. Mata essa porra aí. Essa praga do Rust. Olha isso. O urso tá bugado na pedra, olha isso. Que bizarro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cara. Não, mano. Não, não. Mata essa porra nenhuma. Mata essa porra. Mata essa porra, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô correndo aqui por trás. Tô correndo. Tô correndo aqui, cara. Porra, o que você me fez fazer, cara? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Ai, caralho, eu não consigo. Ai, meu Deus. Caralho. Ah, o urso tá ali. Pula, pula, ele tá morrendo. Calma, 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 calma. Tô subindo aí. Calma, calma. Mata essa porra. Mata essa fera, cara. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Matou. Ah, meu herói. Cacete, cara. Meu Deus do céu, Zé. Ah, você que é o famoso andarilho, então. Quem é andarilho, cara? Quem é andarilho? Olha essa gordura gostosa aí. Essa gordura gostosa do urso. Delícia, cara. Porra, Zé. Acabei de nascer aqui, cara. Eu tinha uma casa. Morava na comunidade com o pessoal. Foi tudo destruído pelo hype. Agora eu tô sozinho aqui. Acabei de nascer. E agora, cara? Eu posso morar por aqui? Tem lugar melhor pra ficar? O que você acha? Olha lá, mano. Aqui tem bastante coisa. Tem lugar de... De... Rádio Town? Com... Com blueprint, etc? Por aqui? Ali é a bola, mano. Se for nessa direção aqui. Cadê a bola? Tá pra lá? Eu nem vejo a bola daqui. É muito longe? Nessa direção, olhando reto aqui. Ah, tá. Tá bom, é pertinho. Nasci aqui agora. Não sei pra onde que eu vou. Tá querendo ficar perto de lugares radioativos, sabe? Tipo, radioativo não. Que tem blueprint, sabe? Então, ó. Ali fica a bola. Outro lado, ali nessa direção, fica aquele estúnel militar, tá ligado? Certo. Certo. E aí? Aí aqui pra trás... Aqui pra trás fica aquela... Do tratamento de água lá. Aqueles que tem aquele estúnel gigante, tá ligado? Sei, sei. Pra lá, um pouco mais longe ali, fica as antenas. Aquelas antenas. Sei. Gigante aqui lá. Certo. E pra cá, que é aquela zona de cano e tal? É muito longe daqui? Atravessando o rio? Não, se você seguir a terra aqui, você chega, ó. Mas chega o quê? Tipo... Se você seguir a terra meio beirando o rio numa reta, você chega na indústria lá. Calma aí, deixa eu tentar uma olhada melhor. Porque eu tinha a base por lá antes. Aquela região eu conheço. Mas se bem que muda tudo, né? Todo hype muda, né? É, muda tudo, muda tudo. Ah, nada é a mesma coisa, né? Se for nessa reta aqui, ó. Seguindo aqui, malmena aqui, ó. Aham. Você chega na indústria lá. Entendi, cara. Porra, eu gostaria de fazer a base por aqui, cara. Só que aqui é longe de tudo, né? Aqui tem bastante pedra e bastante árvore. É, né? Só isso, né? Tipo, mas blueprint não tem nada, né? É, tem os bagulho aqui. Não, blueprint é longe, né? Blueprint que é o mais legal. Tá longe. Mas de todos os mais próximos... Eu sempre faço tipo uma basezinha pra pegar blueprint, tá ligado? E depois eu faço... Fiz a base aqui mesmo. Certo. E de todos os lugares, qual que você acha melhor? Pra ir mais perto daqui? De quem tem blueprint? O mais perto daqui é a bola. É a bola? Onde que fica a bola? Qual a direção mesmo? Pra lá? Cheguei. Beleza. Cara, eu vou fazer uma... Deixa eu fazer uma cama aqui. Só pra eu... Se eu morrer, eu nasci aqui, tá ligado? Pra não dar mole, entendeu? Só que você me entende. 10 segundos aqui pra terminar de fazer. Eu vou botar embaixo essa pedra aqui. Essa aqui é tua casa, velho? Essa aqui? Não. 3 segundos. 3 segundos e... Pronto. Beleza. Pronto. Sua base começa nessa muralha e vai lá pra cima. Caralho, essa base de vocês? É. Nossa, enorme, cara. Que isso? Vocês fizeram um castelo. Aqui. Tem até torre. Cacete. Aqui é só as mineradoras. A base é lá pra cima. Ah, porra. Desculpa aí, hein? Tá que nem império isso aqui. Olha isso. Tamanho do muralho da China. E vocês fizeram isso quando? Em quanto tempo? Ah, mano. Em mais ou menos uma semana, velho. Daqui dá pra ver a bola já. Deixa eu ver. Vendo ali? Ah, maravilha. Maravilha. Vou fazer a base por aqui, meu irmão. Posso fazer seu vizinho? Não, mano. Ó. Tem um clãzinho aqui na frente. Que eles são meio... Meio putão aqui na frente, ó. Aham. Essa casa aqui na frente. Você passou perto, o nego vai dar tiro. É mesmo? É assim, né? Tem uma outra base grande ali, que é uns boludo ali, que... Aham. Não faz tempo que eles não entram, mas eles são ruins. Perfeito, cara. É o mesmo cuidado com os BR aqui na frente, que você passou perto, o nego vai dar tiro no... Beleza. Vou fazer a cama logo aqui, só pra garantir. Bom, beleza, cara. Agora eu vou ter que começar a catar a porra toda. Ó, pega aqui, ó. O que que é isso? Opa. Porra, obrigado, meu irmão. Ué, ué. Ixi, cacete. Agora o machado se camuflou aqui no meio da terra. Eita, caralho. Olha dessas porra, dessas porra. Essas plantas aqui, bugadas do caramba. Deixa eu bater nelas. Ele saiu rolando? Tá comigo, tá comigo. Peguei o machado aqui, ó. Beleza. Não, não. Peguei aqui. Show, cara. Machado bom esse aqui. Dá até pena de... De gastar. Mas tudo bem. Eu vou... Fazer por aqui, cara. Uma casinha. Beleza. Qualquer coisa, deixa eu chamar lá na base que eu vou estar por aí. Valeu, Zé. Obrigado aí. Valeu, valeu, Robin Hood. Valeu. O cara caçou o urso, cara. Fazer uma casa aqui, rapidamente. Só pra segurar a noite. Cara, a pior coisa no rush é você começar no servidor, tá construindo tua casa, ficar a noite e tá sendo perseguido por pessoa. É a pior sensação de todos os jogos de sobrevivência. É tenso pra caralho. Dá vontade de ficar escondido na moita até esperar amanhecer. Parece sempre que tem alguém atrás de você, cara. É impressionante. Ainda mais perto do lugar de... Que a galera pega blueprint. Opa. Beleza, meu irmão? Tranquilo, cara? Aí, Bert. Fala aí, cara. Beleza. Tem microfone, não? Então, cara. Eu vou te mostrar. É por aqui. É nessa região aqui, cara. Então, se quiser fazer por aqui, cara. Eu tô pegando madeira aqui pra terminar minha casa. Pode fazer por aqui, meu irmão. Então, aí, Bert. Eu vou fazer a base por aqui, cara. É... Não faz colado, não. Pra ter espaço de crescer, tá? Só isso. Por enquanto é só isso. Quero fazer mais madeira. Fazer o armário logo aqui pra gente. Opa. Beleza, cara? Tá na paz aí, meu irmão? E aí, cara? Ah, é o Zé, cara. E aí, Zé? Que susto me deu, cara. Eu tô pegando madeira aqui pra fazer aquele armário de construção, tá ligado? Chega aqui. Chega aqui. Minha casa é essa aqui, ó. Pra eu te mostrar aqui, ó. O que você tá montando agora? Tô montando aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Entendeu? Ah, tô escondidinho. Escondidinho. Eu vou pegar... Eu vou pegar madeira agora. Pra fazer minha cama. Dentro da casa. Aí tem que pegar mais madeira pra poder fazer... O armário. Tu vai caçar? O que tu vai fazer agora? Ah, mano. Eu tô... Eu tô... Sei lá. Tava na bola lá. Tava no blueprint. Agora eu tô andando por aí. Agora eu tenho que buscar recursos pra poder fazer a porta de ferro. E a tranca de... Não é que é o nome? Tranca de... De senha, né? É, porque a chave não rola, não, cara. Chave não rola nem aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Chega mais. Chega mais. Entra aí. O negócio é ir pra treta. Se quiser construir lá perto de nós, mano, pode construir. Mostrar onde ele tem lá pra construir perto de nós, ó. Tá. Mas eu já falei pra galera. Fazer, tipo, uma comunidade. Perto daqui, entendeu? Não sei se você... É, então. A gente tem... A gente tinha uns três grupos amigos que construíam aqui perto, tá ligado? Aham. Uns caras expulsaram daqui. Que... Entravam e perderam a base. Tem um lobo aqui. Quase em cima da pedra. Ele era deles. Aí a gente construiu em cima pra guardar a pedra pra nós. Aham. Esse outro caracelo aqui era nosso, que os caras invadiram. Se quiser construir aqui pra baixo, mano, nesse lugar aqui é tudo mais, tá ligado? Tá, beleza. E ali em cima também, é de boa? É, ajuda aí. E ali em cima, onde eu tô? É de boa também? Ali em cima aonde? Onde eu tô ali? Pela minha casa ali? É de boa também? Então, ali tem aquelas duas bases que eu falei pra você, tá ligado? E o cara dormindo aqui? É. Se quiser construir aqui embaixo, a gente ajuda, mano. É, aqui a gente consegue ficar de olho. Deixa eu ver, porque... Vai ter o lance de uma galera aí querer vir junto. Fazer base e tudo mais. Capaz de aqui não ter espaço pra todo mundo. Se a galera vier. Ah, entendi. Eu acho que ali em cima tá melhor, porque tem mais espaço ali aberto. Lá pro baixo do morro, descendo o morro, né? Tranquilo. Mas a gente tá junto aqui, pô. Do lado, pô. De olho não vai dar pra ficar, né? Porque aqui o campo de visão não deixa, né? Mas... A gente consegue olhar a base um do outro. Não dá pra olhar. Caralho, tem uma caixa de munição ali. Era nosso esse castelo aí. Nós caras invadidos. Pode crer, cara. E a gente construiu ali. Eu vou daqui a pouco lá no Globo da Morte. Quer ir comigo daqui a pouco? Dar uma luteada lá? Vamos, vamos. Porra, o foda aí com a chave, né? Vou fazer uma porta pra você. Aguenta aí. Entra aí. Chega aí. Tá, valeu, cara. Porra, maravilha. O cara vai fazer uma porta pra mim. Vai adiantar muito. Minha vida. Caralho, que porta é essa? Bizarra, hein? Meu Deus. Irada. Ah, um portãozinho pra dar uma segurada, né? É, porra. Olha. Vocês não têm uma casa. Vocês têm uma plantação de abóbora aqui, né? Porque eu tô vendo. É abóbora tudo quanto é lado. É que quando a gente começou a plantar num lugar fechado, aí chegou os filha da puta do clã e começaram a plantar em tudo, tá ligado? Cacete, cara. Aí ficou essa fita aí. Porra, eu quero dar minha contribuição em plantar também aqui. Calma aí. Deixa eu plantar em algum lugar aqui. Pronto, plantei. Se quiser pegar umas abóbora pra você plantar lá perto, você tem comida, pelo menos. É verdade. E esses caralho, essa base aqui, cheia de caixa, velho. Parece um depósito isso aqui. Aqui é tipo só as coisas que a gente pega no dia, tá ligado? Depois a gente guarda nos labirintos mais seguros. Esse vigilante aqui, tá dormindo, cara? Que vergonha. Bebeu a noite toda. Tá aqui, você tá na ressaca. Então, esse era um cara que a gente tava recrutando aí, mas... Ele não entra faz dois dias. Cacete. Tô fazendo a porta pra você aqui. Valeu. E agora pra eu fazer o trinco de senha, precisa de quê agora? Não, eu tô fazendo também. Ah, porra. Porra, adiantou pra cacete. Valeu. A porta é foda, né? Ah, então... A porta ajuda muito. Muito. Caramba, McDonald's é seu. O McDonald's. O que você já tinha visto isso? Tinha visto logo no começo. Eu falei, caralho, olha o letreiro do McDonald's. Eu tinha feito McDonald's. Quando eu entrei no servidor... É tipo, aí a gente tinha feito uma casinha com o letreiro do McDonald's em cima, tá ligado? É de vocês essa parada, cara. E daí os caras meio que invadiram a casinha e a gente construiu tudo. Caralho, cara. Onde é que é o drive-thru aqui? A gente já foi pra aquela placa gigante lá, mas a gente não tinha. Porra, cara. É verdade que vocês fazem carne de... Carne de minhoca, é verdade? Como assim carne de minhoca? É, hambúrguer do McDonald's. Segredo do McDonald's, tá ligado? Ah, tô achando... Negredo, segredo, mano. Pra ficar sabendo, não. Eu tô achando que você faz hambúrguer de abóbora, caralho. A questão de abóbora que tem aqui. Esse é o segredo, né? É abóbora frita, velho. Eu acho que é batata. Caralho. Ah, então tá certo. Por isso tem aquele gosto de não batata. Cheguei pra eu pegar, senão vai cair as coisas no meio dessa abóbora e não vai deixar nunca. Ih, caralho. Foda. Porra, valeu, cara. Tu quer ir comigo lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Um cachorro bugado aí. Eu vi na... Tava parado no muro ali. Chega mais, meu irmão. Ah, caralho. O cachorro vem atacando. Filha da... Filha da puta. Onde ele tá aí, ó? Que cachorro? Filha da... Filha da... Safado. Ah, meu Deus. Quase que eu morri aqui na porta, hein? Que bizarro. Cara, e pra tirar a porta, como é que é agora? Eu tenho que... A fechadura tem que tá aberta. É, aí, aí. Tira a fechadura primeiro. Aham. E a porta? Agora você abre a porta e tira a porta quando ela estiver aberta. Mas pode tirar ela. Pode criar. E. Beleza, meu irmão. Porra, não sei nem como agradecer. Obrigado, cara, pelo... Pelo help aí. Tranquilo. Ó o tiro, hein? Ah, é tua flecha aqui, cara. Pega de volta aqui. Cara, eu tô afim de dar uma passada lá no globo. Vamos lá. Esses tiros aí, pelo jeito, tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Hello? Calma aí. Entra aí, cara. Opa, valeu, meu irmão. Ebert, tu tem... Tu tem... É... Sei lá, 200 de madeira, cara. 100 de madeira. 180. Pra fazer aquele armário aqui pra gente. Na região. Fazer aqui o armário pra gente. Eu boto até o Ebert. Boto você também pra construir pé. Calma aí, cara. Sai daí, senão vai bugar você. Eu acho. Pronto. Vai lá, meu irmão. Aqui, Ebert, entra aí, cara. Eu tô afim de lá no globo, cara. Pegar uns blueprint aí pra fazer umas treta. Tá afim de ir? Vamos pra cima, meu irmão. Não é galinha safada. Galo, não é galinha. É um galo? É um frango. Vem cá. Pega a galinha! Pega a galinha. Ela tá voando agora, galinha? Pega a galinha. Morreu, morreu, morreu. Já morreu, coitada. Peito de galinha. Fragmentos de osso. Só tem osso a galinha. Galinha magra. Pronto. Vambora, cara. Vamos lá pro globo. Você que manda. Matar ou se comunicar? Encontrou, matou. Encontrou, falou. O que você acha melhor? Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali, ó. Será que é o Ebert? É, então tá beleza. Então tô... Opa, já tomou e tirou. Meu Deus. Caralho, já assim? O cara morreu ali na base. Tu viu? Tá atirando. Tá atirando. Vou matar ele. Ó, ele tá atirando a gente. Cuidado, meu irmão. Corre. Caralho, filha da puta. Tô bem, tô bem. Corre, meu irmão. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Cuidado, cara. Calma aí. Vou te ajudar. Fica aí, fica aí. Bate não, caralho. Filhas da puta. Filha da... Filha da mãe. Vou pegar isso na volta. Pegou meu amigo. Filhas da... Filhas da mãe, cara. Nem consegui chegar no globo. Nossa, pega por trás. Tá ali, tá ali, tá ali. Ai, ai. Olha, eu roubo o tiro. Filha da puta. Corre, 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 corre. Pra cima. Vamos ajudar o nosso amigo ali. Ele tá ali, é vivo ainda? Provavelmente morreu, né? O outro cara tá pegando o loot dele. Provavelmente é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Filha da puta. Tão os dois com arma. Os dois com pistola. Cacete, cara. O que a gente veio fazer na hora errada? Passamos aqui na hora errada. Mas é a tri... Calma aí, meu irmão. Vamos conversar primeiro. Calma aí. Ai, cacete. Uou. Vou atirar. Ah, filha da puta. Agora é tudo ou nada. Foda-se. Porra, meu irmão. Vocês são fodas, hein? Eles não perdoam, né? Vou morrer, mas eu vou morrer com honra. Filhas da puta. Me mata mesmo, cara. Me mata agora. Finaliza, porra. Não me levanta, não. Se me levantar, é cuzão, hein? Se me levantar, é cuzão. Ah, não acredito que vai me levantar. Não acredito que vai me levantar. É melhor me matar... Ah, não acredito, cara. Que vocês me levantaram. Caralho, eu sou o quê? Sou escravo agora? Refém? O que eu sou agora? Vocês viram que eu morri e fui ressuscitado. Mas vocês só vão saber o que aconteceu no próximo vídeo, galera. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram que não é nada fácil começar tudo novo de novo. Se você quiser participar dessa nova comunidade, basta entrar no servidor São Paulo 1. Cara, o servidor tem 200 pessoas, mais ou menos. E é oficial brasileiro, então é uma maravilha de ping, cara. Tá gostando da série do Rust? Deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. Muito obrigado pelo apoio. Um forte abraço. Show de bola, caminhão. Esse aqui é o aeroporto. O lugar oficial da treta do Miss Cricket. E vamos pra lá com o caminhão. Vamos ver no que vai dar. Esse aqui dá pra atropelar a player. Fácil, fácil. Tem gringo na área. Vamos ficar ligados. Olá, meu amigo. Ei, o que é? Ó, o cara tá armado, hein. Are you friendly? No, I'm gonna kill you. No. Oh, you wanna ride? Oh, you wanna ride. Segura aí, segura aí, segura aí, que eu vou olhar. Stop. Stop right there. O cara não tá de fim de papo. Chumbo nele. Um, dois, três. Supressão no puto. Cara, tem um cara atrás da gente, cara. Tem dois caras atrás da gente ali, atirando na gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus, eu tô tomando tiro. Merda, caralho. Vem zumbizada. Blalalalalalalala. Ei, hello. Hello. Já era. laughter G1 G1 E aí E aí E aí E aí E aí